Olá, meninos e meninas das turmas do quinto ano de Feira de Santana. Olhem só, a Prós está aqui para começarmos mais uma videoaula, para termos este momento aí tão importante para o aprendizado de vocês. E nesta semana nós estamos aí com aulas diferenciadas, com aulas aí que trazem atividades com preparativos para o momento tão esperado, que é as férias, que são as férias. Então, este momento de descanso, esse momento tão importante aí para o lazer, para o relaxamento, que todos nós precisamos, tanto os estudantes quanto aquelas pessoas que trabalham, as férias aí são esperadas por todos, porque nós precisamos para termos saúde, para termos aí este momento importante para o nosso corpo, tempo, a gente precisa descansar. Então, a gente vai agora observar algumas atividades orientadas para que vocês desenvolvam nesse período aí que estarão fora da escola, sem estudar, sem atividade, mas que pode ser um período aí bem proveitoso, em que vocês podem se divertir e aprender ao mesmo tempo. Então, vamos lá saber sobre qual será o tema da nossa aula de hoje. Olhem só, como a gente já vem observando, né? O tema geral para esta semana é curtindo minhas férias. E o tema aí que abrange a aula que a gente está estudando, a aula que a gente está participando neste momento, olha só, entrou por uma porta, saiu por outra. Quem quiser, que conte outra. Já imaginam aí por este tema sobre o que nós falaremos nesta vídeo-aula, sobre qual vai ser a sugestão, a orientação de atividade a ser desenvolvida no período de férias. A gente está falando aí, ó, de história, de leitura, de contação de história. Por isso que a Pro aí está um pouquinho afastada também, né? Que a Pro está num posicionamento diferente, justamente para poder desenvolver todas as atividades que estão programadas para a vídeo-aula de hoje. Para que a gente possa tirar proveito e aprender bastante com as orientações que a Pro vai passar. E aí vocês vão observar na continuidade deste momento. Para iniciar, a Pro traz aí justamente a observação dessa imagem, onde crianças fazem aí leitura de um livro. E aí a Pro já lança logo a pergunta. Como anda a sua leitura? A gente já teve aí algumas aulas anteriores, onde a Pro enfatizou a importância da leitura. E juntos, né? Nós estudamos o quanto a leitura é algo importante e necessário para o nosso crescimento, para a aquisição de conhecimento, para nos mantermos informados. E também como um meio de entretenimento, de diversão, porque a leitura proporciona, além da informação, além do conhecimento, horas muito prazerosas. E aí quando você desenvolve o hábito da leitura e você toma este momento como um momento de prazer, é muito importante a gente perceber o quanto a leitura ela pode nos proporcionar. E aí quando a Pro incentivou que vocês fossem à biblioteca da escola, que tivessem acesso aí a livros que estão disponíveis na internet, que se não tivessem o hábito da leitura, que começassem a desenvolver, a fazer com que a leitura pertencesse às rotinas, às atividades cotidianas de vocês. O que é que vocês fizeram? Qual foi aí o posicionamento? Qual foi o interesse de vocês, enquanto alunos, de buscarem aí a leitura como um hábito diário? Quem já lia, eu acredito que tenha se incentivado a continuar, não é? Fazendo a leitura de livros, de trechos de livros diariamente. E a Pro espera aí que quem não tinha esse hábito tenha despertado interesse para fazer aí dessa ação que é tão importante, tão interessante, algo de prática diária. Mas aí agora a gente vai observar a leitura como uma atividade que você também pode desenvolver nas suas férias. Lembrando aí que a leitura não proporciona só os conhecimentos que a gente precisa para fazer a prova, para responder à atividade. A leitura também traz informações sobre diversos conteúdos, nem sempre direcionados à história, à matemática, à língua portuguesa, que são os conteúdos que nós estudamos na escola, mas direcionados a diversos assuntos que são importantes nós termos informações. Além de trazer todo o prazer, o bem-estar que este momento pode proporcionar. Então, olhem só, você já sabe o que é leitura, porque a gente já estudou, a gente já observou, mas a própria colocou aqui uma pergunta para a gente revisar e retomar um pouquinho do conceito dessa ação tão importante. Então, você sabe o que é leitura? Olha só. A leitura é o processo de decodificar símbolos para extrair significados. É uma forma de processamento da linguagem. Então, a leitura, numa expressão, numa forma de definir mais prática ou mais resumida, a gente pode entender que a leitura é o processo onde a gente vai juntar as letras, formar os sons, a partir dessa formação de sons, determinar as palavras e encontrar e observar essas palavras num texto. Mas a gente precisa também compreender que, além de juntar as letras, saber o som, formar palavras, a leitura não só decodifica estes signos e nos diz que palavra está escrita. Quando a gente aprende a leitura, a gente também precisa aprender a entender o significado, entender a utilidade de cada palavra e como estas palavras vão se juntando e vão formando os vários gêneros textuais que existem aí no mundo escrito à nossa disposição para lermos, para produzirmos, para entendermos, para nos trazermos informação, para nos trazer também entretenimento. E qual é a importância da leitura? Olha isso. A leitura é cada vez mais necessária para a vivência social. Ela ocorre quando há interação entre leitor e autor. Como a Projá falou anteriormente, nós precisamos da leitura em diversas situações do nosso dia a dia. A gente pode até associar a leitura como um ato da escola. Ah, eu preciso ler o livro, eu preciso ler o assunto, eu preciso ler a atividade que a professora determinou. Mas a leitura, ela nos traz informações, não só para a escola, para as nossas vivências enquanto ser social. A gente vai precisar se orientar num rótulo de um alimento, se orientar uma placa que a gente vê na rua, ter informações que não estão diretamente ligadas àquilo que a escola cobra, mas informações que são necessárias para as nossas experiências, para as nossas vivências no nosso dia a dia enquanto pessoa. Então, a leitura é algo que a gente começa, né? O seu aprendizado enquanto decodificação lá na escola, mas é algo que é interessante porque nós precisamos da leitura o tempo inteiro. E aí a leitura, ela melhora o aprendizado dos estudantes, pois estimula o bom funcionamento da memória, aprimora a capacidade interpretativa, pois mantém o raciocínio ativo, além de proporcionar ao leitor um conhecimento amplo e diversificado sobre diversos assuntos. Nós podemos, inclusive, conhecer lugares e pessoas apenas lindos, né? Sem necessariamente nos deslocarmos para determinados espaços. Então, a leitura nos proporciona conhecimentos múltiplos. E o que é que você sabe sobre contação de histórias? Porque a Pró está falando aí da leitura e está falando e apresentando características de você ou minha enquanto leitor. Aquilo que eu entro em contato com determinado texto e vou aí assimilar e vou compreender das palavras que estão escritas e que eu estou lendo ou que você está lendo. Mas quando a Pró faz essa pergunta, é direcionada a uma outra atividade que também está ligada à leitura, mas é quando a gente faz a leitura não só para nós, a gente faz a leitura para outros que podem estar à nossa volta. E isso está diretamente ligado à contação de histórias, que é quando você se apropria de determinada história para contar, para a leitura ser oralizada, ela ser expressada e outras pessoas tenham contato com essa história, com este texto, ouvindo e vendo aquilo que está sendo passado por quem está lendo. E aí a contação de histórias, ela permite o contato com diferentes linguagens e maneiras de contar o mesmo acontecimento. A articulação entre corpo, voz e recursos cênicos possibilita o alargamento do imaginário e dos sentidos, assim como ajuda na interpretação textual. O que a Pró quer dizer com tanta palavra em relação à contação de histórias? Contar uma história, quando a gente fala em contação de histórias, muitas pessoas podem associar à simples leitura de determinado gênero textual, ou de determinada história. Mas a gente não está falando na simples decodificação, na simples oralização das palavras que compõem o texto. Nós estamos falando de todo um entendimento, de toda uma interpretação que é necessária passar quando se conta uma história. E aí existem recursos de voz, recursos cênicos, que podem ser utilizados para que essa contação de história não seja simplesmente uma decodificação, simplesmente uma leitura daquilo que está escrito num livro ou num papel. Vai fazer com que quem está vendo e ouvindo consiga ali associar diversas informações passadas através da contação de história, se sentindo ali um leitor da história mesmo, sem estar lendo de forma ativa, mas compreendendo, entendendo tudo o que está sendo passado através das palavras, faladas, expressadas por quem está contando a história. E aí contar história, e é importante a gente perceber isso, é uma atividade que ocupa a imaginação humana há milhares de anos. Gente de todos os lugares conta histórias para divertir, para ensinar, relembrar, ou apenas passar o tempo. As pessoas começaram a contar histórias muito antes de a escrita ter sido inventada. E a gente observou em vários gêneros que nós estudamos que num primeiro momento, diversos gêneros textuais eram passados adiante, se tornavam conhecidos pelas pessoas justamente através da oralidade, através de pessoas que contavam estas histórias. E aquelas histórias iam sendo repassadas no decorrer do tempo. Em muitas sociedades existiam pessoas específicas para fazer esse serviço, de contar a história, de repassar os modos de vida, os costumes, os conhecimentos de determinado grupo social. Em outros grupos, não tinha uma pessoa específica, mas tinha também esse hábito de passar através da oralidade as histórias adiante. E aí é interessante a gente perceber o quanto a oralidade e a contação das histórias se fez presente na humanidade muito antes de existirem aí os livros, de existirem os textos, de existirem a escrita. Então, oralizar as histórias, contar a história, acontece aí, é algo que precede os livros e ler propriamente dizendo, quando a gente está ali juntando as letras e formando as palavras. As histórias de hoje também são escritas em livros de ficção e em forma de quadrinhos, bem como representadas em filmes, programas de televisão, peças de teatro. Mesmo assim, todos os povos do mundo mantêm a tradição de contar histórias oralmente. E a gente percebe que, apesar dessas diversas formas de passar a história adiante, as histórias adiante, utilizando aí diversos recursos, diversos meios de comunicação, e a própria escrita na produção aí dos livros, de revistas, de histórias em quadrinhos, a gente observa aí que a oralidade, a oralização, a contação de histórias ainda é algo que pertence de formas diferentes, em níveis de importância diferentes, mas que acontece em todas as sociedades. De existir o hábito de pessoas contarem histórias umas para as outras. E você aí pode contar uma história. E aí é justamente a proposta de atividade que a gente observa, que a gente coloca, expõe para que você pense, planeje, organize para as suas férias. Quando a gente fala da importância da leitura e traz aí a contação de história como atividade que as pessoas desenvolvem em vários níveis de importância até hoje, a gente pode observar que eu posso contar uma história e você também pode ser um contador de história. E existem cursos, existem técnicas, existem formas das pessoas que se especializarem, se transformarem aí em contadores de história, né? Mas, digamos que mais eficazes ou que consigam aí melhores resultados. Mas todas essas habilidades do contar, do se expressar, do saber entonar a voz é algo que a gente pode ir estudando e adquirindo com a prática. E aí, a própria pergunta, você já contou uma história para alguém falando aí em oralização, né? Sabe como fazer uma leitura para outras pessoas? Então, existem aí algumas dicas que podem lhe orientar em relação à contação de uma história. e aí é bem importante a gente observar essa atividade direcionando aí a contação de história além da leitura que a gente precisa fazer antes desse momento. Então, a primeira dica aí é como se conta uma boa fofoca. Como é que você conta uma boa fofoca quando você tem aí um assunto, né? Que você acha que é de seu interesse ou de interesse da pessoa que você está contando. Você conta com animação, você conta com empolgação. Ao contar uma história você também precisa demonstrar esse sentimento essa emoção de interesse por aquilo que você está contando. Para que isso seja repassado através do que você vai falar do que você vai expressar. E aí a gente lembra que nós nos expressamos não só através da linguagem não só através da fala mas também das nossas expressões faciais da nossa movimentação corporal então tudo isso ajuda no passar da história no entendimento na compreensão daquilo que está sendo contado. Então essa empolgação é bem importante. Escolha histórias que você goste. Então quando a gente gosta daquilo que a gente está fazendo falando expressando com certeza toda a nossa movimentação todo o nosso cuidado toda a nossa apreensão vai ser passada para aquilo que a gente está lendo para aquilo que a gente está contando e com certeza isso vai influenciar no resultado. Memorize a narrativa se quiser contar a história sem o livro. Então quando a história não é de um livro se a gente tiver a oportunidade de fazer várias leituras prévias antes de fazer a contação e de memorizar isso traz uma veracidade maior e traz também uma forma mais prazerosa de ouvir a história quando ela está na nossa memória a gente não precisa recorrer ao futuro. Olha só utilize objetos de apoio isso é bem importante os objetos de apoio além de facilitar a compreensão podem também chamar a atenção das pessoas que estão ali ouvindo das pessoas que estão ali os ouvintes e também das pessoas que estão vendo todo aquele processo ser montado para a contação de uma determinada história então os elementos aí visuais os elementos sonoros que fazem parte desses objetos de apoio vão facilitar a compreensão e tornar a contação de história também mais atrativa chamando a atenção dos ouvintes que estão ali percebendo e fazendo parte desse contexto. olha só outro ponto muito importante é a entonação da voz lembra aí que a gente pode utilizar objetos de apoio que vão ali digamos que diversificar que vão acrescentar entendimento a contação da história mas a entonação da nossa voz quando a gente percebe que a voz aí é um instrumento principal da contação da história já que a gente está falando de oralização de textos oralização de histórias a entonação da voz é muito importante então prestar atenção a pontuação observar se aquilo que está sendo passado realmente é a informação que o texto quer passar se é uma pergunta se é uma exclamação então mudar o tom de voz para expressar os sentimentos e as emoções que estão ali dentro das palavras e da formação das frases e parágrafos no texto vai facilitar também no entendimento na interpretação e também vai chamar mais a atenção das pessoas que estão ouvindo a contação e aí tem mais uma dica que é assista a vídeos de contação de histórias então existem vídeos que trazem exemplos de como contar determinada história ou também que trazem dicas orientações para que essa habilidade de contar a história possa ser desenvolvida por qualquer pessoa que goste dessa atividade que se interesse por essa atividade e aí o que mais nós podemos fazer para contar uma boa história olha só o que é que mais podem ajudar quais são aí outros recursos que podem ser utilizados e ajudar nessa contação a montagem de um cenário e quando a gente pensa em cenário a gente pensa aí ó no espaço a gente pensa no lugar onde a história está acontecendo então a montagem de cenário com recursos é mais elaborados ou recursos até que você tenha aí a sua disposição vai facilitar porque vai compor o enredo da história vai ajudar no entendimento na interpretação também vai chamar a atenção tá a montagem do cenário é algo aí bem importante outra coisa mais interessante que pode compor as contações de história é a sonoplastia que está relacionada aos sons produzidos pelos personagens ou pelos acontecimentos pelas ações que vão passando que vão narrando que vão compondo a história então a sonoplastia pode utilizar aí de muitas onomatopeias lembra aí que a gente estudou sobre onomatopeias né que são os sons são os barulhos produzidos aí por seres por objetos então existem aí esses sons que podem facilitar que podem complementar inclusive o entendimento dos textos e também prender a atenção e também a confecção do figurino do contador então se o contador também tem ali uma roupa né tem algo ali que complementa que o diferencia de outras pessoas também vai facilitar esse processo vai fazer um destaque no processo da contação da história aí você já se imaginou né pegando todos esses elementos juntando e se colocando na posição de um contador de histórias pois é a pró falou aí de você enquanto leitor né incentivando a leitura mas agora a pró traz a sugestão de que além da leitura você possa aí oralizar e contar uma história e aí agora não é quem vai contar sou eu mas a pró gostaria que vocês observassem como eu vou contar essa história para que vocês tomassem como exemplo de como vocês podem contar esta história ou outras histórias de sua preferência e aí prestem atenção que a pró se preocupou aí ó na organização desse momento né com a sonoplastia com a utilização de objetos que vão compondo o enredo né para facilitar a compreensão e também chamar a atenção de quem está vendo e quem está participando dessa contação da história e aí a história que a pró vai contar é essa história aqui a casa sonolenta que eu acredito que vocês já conheçam né a história e aí só para explicar um pouquinho a casa sonolenta traz aí alguns personagens e a pró utilizou aí objetos né improvisados para exemplificar como vocês podem também utilizar objetos para representar personagens para compor cenários e assim fazer com que a contação da história fique mais criativa mais divertida chamando mais atenção então a casa sonolenta é um livro que foi escrito aí por Audrey Wood essa é uma escritora americana que escreveu entre esse livro outros livros também direcionados aí ao público infantil ao público juvenil e o ilustrador quem fez os desenhos do livro foi Don Wood que é aí o seu esposo certo a prova é começar a contar a história da casa sonolenta e espero que vocês gostem vamos lá então era uma vez uma casa sonolenta onde todos viviam dormindo nessa casa tinha uma cama deixa eu vir para cá eu vou começar de novo viu porque eu não estava me vendo a casa sonolenta era uma vez uma casa sonolenta onde todos viviam dormindo nessa casa tinha uma cama uma cama aconchegante numa casa sonolenta onde todos viviam dormindo nessa cama tinha uma avó uma avó roncando em cima de uma cama aconchegante numa casa sonolenta onde todos viviam dormindo em cima em cima dessa avó tinha um menino um menino sonhando em cima de uma avó roncando numa cama aconchegante numa casa sonolenta onde todos viviam dormindo em cima desse menino olha só tinha um cachorro um cachorro cochilando em cima de um menino sonhando em cima de um roncando roncando numa cama aconchegante numa casa sonolenta onde todos viviam dormindo em cima desse cachorro tinha, ó um gato e isso mesmo um gato ressonando em cima de um cachorro cochilando cochilando em cima de um menino sonhando em cima de uma avó roncando numa cama aconchegante numa casa sonolenta onde todos viviam dormindo em cima de um gato e isso mesmo um rato dormitando em cima de um gato ressonando em cima de um cachorro cochilando em cima de um menino sonhando em cima de uma avó roncando numa cama aconchegante numa casa aconchegante onde todos viviam dormindo e aí em cima desse rato tinha uma pulga ai meu Deus será possível? tinha uma pulga acordada isso mesmo e aí essa pulga acordada olha só picou o rato assustou o gato arranhou o cachorro saiu sobre o menino e assustou a avó e ainda desculpa uma casa sonolenta onde ninguém mais estava dormindo pronto observaram aí a forma como a Pró foi contando não é? é pra vocês terem aí uma ideia de como a contação de histórias ela pode acontecer a Pró utilizou aqui várias caixas né? pra no momento da contação da história ir empilhando caixas que representam aí os personagens que participam da história representou o ambiente utilizando aí a coxa pra formar a cama aconchegante e foi fazendo todo o processo da contação e aí é bem importante que a Pró escolheu este livro mas que você pode observar a contação de histórias em várias outras histórias inclusive aí abrangindo incluindo diversos gêneros textuais que nós estudamos aí no decorrer do nosso ano letivo principalmente aí os contos populares que tem aí histórias muito interessantes pra serem contadas através aí da oralização e aí olha só diante dessa sugestão de atividade pra que você se especialize se oriente além de fazer a leitura desenvolva a habilidade pra contar histórias pras pessoas né nós terminamos aí a nossa videoaula e agora é com você que tal você preparar algum material aí pra sua contação você pode pensar nessa história que a Pró contou e também pensar em quais objetos você utilizaria pra essa contação mas você também pode aí escolher outra história e se aprimorar das técnicas dos instrumentos pra que a sua contação de história seja aí um sucesso então pense nisso né além da leitura você pode contar o que você está lendo pra outras pessoas a Pró termina essa videoaula aqui fica mais uma dica de atividade pra você desenvolver nas suas férias ó tchau tchau e até o nosso próximo encontro tchau 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 tchau